Lado a lado com você, José Mourinho. Eu sei, esse é o seu último ano no Corinthians. Eu sei, você quer ganhar alguma competição? Eu sei. Temos que ter muita calma. Temos uma chance. A Copa do Brasil é uma delas. Se você quer ganhar a Copa do Brasil, mostre-se capaz, junto com esse elenco. José Mourinho, eu acredito em você. Você é um dos maiores técnicos da Europa. O melhor técnico de Portugal. Eu acredito que o elenco vai seguir todas as ordens de você. Então, eu quero que você dê o máximo como treinador. Mostre o excelente treinador que você é. E que toda a sua carreira como técnico e jogador possa valer a pena. Que a gente possa reverter esse placar de 3x1 na Arena Corinthians. Nós vamos passar, sim, de fase. E aí, pessoal. Beleza, Cauã falando aqui para mais um vídeo. Fazia tempo, hein? Uma semana sem Master Liga. Tamo de volta. Agora é decisão contra o Internacional, hein? Jogo de ida 3x1 no beira-rio. Como é que eu vou virar isso, pessoal? Tá com sua água aí do lado? Você vai precisar, viu? Se você tem problema cardíaco, não assiste, por favor, viu? Não quero matar ninguém. Essa partida promete. E eu fiz algumas coisas, pessoal. Algumas mudanças, né? O que é que eu fiz? Eu vendi alguns jogadores. E planejo vender mais um. Tipo, já tinha avisado para vocês que tinha vendido o Gil, né? Ele não está mais aqui. Eu planejo contratar um lateral direito agora. Mas eu não sei se o meu orçamento vai caber, mano. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar alguém embora, infelizmente. Para eu contratar um lateral direito. Por causa que sem lateral direito eu não fico. Eu não vou ficar sem lateral direito. O que é que eu vou mandar embora? Infelizmente, o Matheus Vital. Ele não pode ficar mais na equipe. Não pode. Vai dar muito ruim para mim. Eu posso vender mais um? Posso. Mas eu acho melhor agora não. Ficamos com... É, 530 mil reais em caixa. Vamos contratar um lateral direito. Vamos por nacionalidade. O lateral direito de seleção eu quero. De seleção. Eu sou ousado. Ousado. Deixa eu ver. Da Venezuela, pessoal. Por que da Venezuela? Eu estava vendo alguns jogadores venezuelanos. Tem uns que são muito bons. Tipo, esse Siqueiro aqui. Ele é muito bom. Tem mais aqui embaixo. Tem o Motano. Tem outros. Mas eu gostei mais do Siqueiro. Então, eu vou contratar ele, pessoal. Ele é bem barato. Vai caber muito bem no meu bolso. Vamos lá. Contrato de um ano. Eu não posso oferecer mais que isso, pessoal. Eu vou ter que oferecer... Isso. Eu não posso. Eu tenho um pouco de dinheiro. É mesmo. Vai ter que ser isso, então, pessoal. Vai ter que ser isso. Se não... Ah, não saiu bem não, pessoal. Vai ter que ser isso, pessoal. Vai ter que ser isso. Não tenho muito dinheiro para isso. Eu vou ficar negativado, infelizmente. Mas é isso. Agora, vamos para a partida contra o Internacional. O que é que eu vou fazer? Prestem atenção. Vou... Aqui, ó. Eu vou ter... Eu sou obrigado a mudar a formação, pessoal. Não posso ir com essa formação aqui, pessoal. Não posso ir com essa formação. É muito arriscado. Olha, eu vou fazer isso. Aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou aqui, ó. Elegir posições. Aqui, eu vou jogar todo o time para o ataque, pessoal. Todo o time para o ataque. Aqui. Vitor Cantilho vai ficar aqui, ó. Só para não ficar sem medo de ligação, eu vou deixar ele aqui, ó. O Ramiro eu vou jogar para o ataque. Pronto. Mas só que o Ramiro ainda não vai jogar. Detalhe. Aqui, eu vou colocar o Ronda. Ronda joga para esse lado daqui do campo. Tem outro atacante? Não. Vou ter que colocar o Diego. Lugar do Ramiro. Vamos ver se vai funcionar isso, pessoal. Espero que funcione. Deixa eu ver como é que está aqui a situação. Esse é o time aqui, ó. O Gil eu tenho que aguardar ainda, por causa que... Não tem ninguém ainda dando proposta por ele. Vou colocar o Matines quarto aqui. Ele está com a cetona para cima. É basicamente isso, pessoal. Esse é o time. Não tem muito o que falar, não. 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 Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1... E rola a bola. Começa a partida. A decisão. Primeira decisão do José Mourinho. Primeira decisão nossa. Vamos lá. Diego Ribas. Diego Ribas já pegou a bola. Conseguiu de novo. Ele pode partir para dentro. Voltou, 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 voltou. Vai chutar. Foi travado pelos zagueiros. Zagueiros, velho. Zagueiros, zagueiros do Interação Nossa. Muito bom. Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta. São uma bela dupla de zaga. Ali na frente para Julio Avares. Muito aberto. Vai, Diego Ribas. Marcação, 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 marcação. Eu só espero não tomar um contra-ataque fulminante e sofrer as consequências por causa disso. Vai, Martínez, quarta. Vai, Martínez, quarta. Vai, Martínez, quarta. Que nem esse, né? Olha esse contra-ataque. Bora, Janderson. Bora, Janderson. Vai, Janderson. Foi muito fraco, moleque. Foi muito fraco isso, cara. Vai, Vitor Cantilho. Vai, Vitor Cantilho. Vai, Martínez, quarta. Continua na bola, cara. Tu tá muito mal, mano. Mesmo que acertando lá pra cima. Vai, Janderson. Boa. Ah, entrou na frente, zagueiro. E que beleza, né? Não troca de cursor. Não troca de cursor. Jogo horrível. Jogo lixo. Por ali. Boa, Diego. O que dizer desse goleiro, hein? Marcelo Lomba. Ali, vai. Vai, Diego Ribas. Chuta, Diego. Mano do céu, esse goleiro é muito bom, mano. Nossa. Eu não quero ser eliminado pra esse time. Eu não quero e não vou. Tenho que fazer milagre. Eu sei. Mas. Bora. Bora, Pedro. Ah. Que droga. Era pra ter colocado pro sol. Mais minutos. E o juiz dá falta. Eu só queria saber onde é que foi falta aí. Eu não vi falta. Boa, Cássio. Vai acabar o primeiro tempo. E eu preciso marcar três gols pra virar. Complicado. Muito complicado. Acabou o primeiro tempo. Vamos pro segundo. Vamos lá. Boa, Janderson. Vai, Janderson. Para de ser mole, Janderson. Vai, Sid Clay. Não passa reto não, Sid Clay. Tu é muito liso, Sid Clay. Vai, Diego. Vai, Diego. Vai, Diego. Para. Era pra ter parado. Era pra eu ter parado. Ai, ai, ai. Pessoal. Cada minuto que é passando. Copa do Brasil. Bye, 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 bye. Ah, velho. Era a forma mais fácil de chegar. Na Libertadores. Era, né? Vai, Ronda. Vai, Ronda. Vai, Ronda. Ah, era pra ter mandado por cima. Era pra ter mandado por cima. Vai, Ronda. Ai, Sid Clay. Não para, Sid Clay. Vai, Cassio. Ah. Ah, que beleza, velho. Que beleza, que beleza. Que beleza, mano. Que beleza. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. É uma beleza, mano. É uma beleza, mané. É uma beleza. Tira essa bola daí. Vai ver, Tocantino. Acabou. Não vamos virar mais. Praticamente impossível. Adeus, Copa do Brasil. Simplesmente isso. Fizemos um gol. Mas não adiantou de nada. Adiantou de nada. Diego. Adeus, Copa do Brasil. Nossa primeira eliminação, pessoal. É duro, né? É complicado, mas... Fazer o quê? Segue o baile. Segue o baile. Vamos lá. Ainda tem um brasileirão. Vamos chegar em quarto lugar, pessoal. Fomos eliminados nessa Copa do Brasil, mas nós vamos... Nós vamos nos classificar para libertadores. Eu prometo para vocês. Nenhuma conquista é fácil. Nenhuma. E não vai ser essa que vai ser, pessoal. Não vai ser essa. O Gabriel Siqueiro não recuso a minha proposta. Pô, Gabriel Siqueiro. Tu não tem time nenhum, mano. Tu prefere recusar a minha proposta para ficar sem clube, cara. Aí é sacanagem, mano. É sacanagem. Então, continua sem clube, cara. Continua. Eu vou achar é pouco. Depois não vem mendigar nas portas aqui. E vou pegar justamente o Internacional agora, né? Olha, Inter. Eu vou revidar tudo o que você fez de uma para mim agora. Nesse jogo, eu vou revidar tudo. Agora vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou revidar, vou revidar, vou revidar. Vamos lá. Contra o Internacional. Não temos mais parceria. O time tá assim, mano. Eu vou voltar ao normal. Eu vou trazer o Ronda pra cá. Vou fazer o clube voltar ao normal. Aí, pessoal. Em vez de ser o Ronda aqui como match. Vai ser o Diego, né? A posição de origem dele, né? Aqui, ele tem mais overall. Agora, bora ver como é que vai ficar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos revidar o que o Internacional fez com a gente. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Vamos lá. Não quero saber. Boa. Passa de play. Passa de play. Ah, Martins Quarta. Tu não me dá esse vacilo, cara. Tu não me dá esse vacilo, Martins Quarta. Que vacilo foi esse, Martins? Tu é um fera. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, corta. Corta. Chuta. Chutava, chutava, chutava. Vai, Vitor Cantilho. Vai, Vitor Cantilho. Ah, Vitor Cantilho. Que cruzamento... Foi essa, cara? Que cruzamento... Foi essa, cara? Vixe, mano. Como é que tu erra esse cruzamento? Eu sei que no episódio passado tu fez um gol. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Olha o cruzamento que tu erra. Chuta, Janderson. Boa, boa. Nós estamos bons, né? Estamos excelentes. Vai. Boa. Está muito bom esse time. Pessoal. Infelizmente, pessoal, o gravador de tela aí, ele não salvou o vídeo. Segunda parte. Primeira parte foi especialmente para... Para... O jogo, né? Para a decisão. Eu salvei. Está tudo certo. Com a primeira parte. Mas a segunda parte eu fui tentar salvar. Não salvou, pessoal. Infelizmente. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu perdi do Fluminense. Ganhei do Internacional. E ganhei do Curitiba, pessoal. Estamos em quinto na tabela. Consegui trazer, pessoal. Um jogador bom. Ele é o Shake Timothy, pessoal. Quem é da Master, do... Da Deck, o que acompanha ele, vai saber. Olha ele aqui, ó. Então, pessoal. Estou constrangido, né? Mas essa é a vida. Próximo episódio eu vou trazer esse erro, pessoal. Eu fui tentar trazer em Full HD. Mas só que não deu muito certo, né? Por causa que deu memória cheia. E não salvou. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Vou ficando por aqui. Tá.